A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu peguei antes de save Eu peguei o cartão de acesso antes Eu peguei o acesso? Claro Mas que merda Eu peguei o cartão Não aparece Não, eu morri e não salvou Tem que pegar de novo Quando eu consigo dar essas merdas é sempre assim Oi tio Eu nem que eu peguei o cartão Agora que o Black Mamba não me achou Eu não tenho nada O que é isso? Não foi tão ruim, seu filho da puta. Eu tinha que fazer tudo sozinho, seu corno. Depois de ele berrar que não é uma menininha aqui. Meu Deus. É, não, é. O L, eu quero dar um... Quero dar um tiro na L. Um tiro na L. Olha que parte do capeta. O papel higiênico tem, pra ver se vai me cagar todo. Agora que eu lembrei que tem arco e flecha, eu posso matar sem fazer barulho, historicamente. Deixa eu pegar, pegar, fumar, 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 fumar. Meu Deus do céu. Não tem nada. Só ri, né? Tô com vinte. Ah, eu... Eu acho que eu não peguei, eu peguei, eu tinha achado no banheiro lá uma cápsula com vinho com dez, eu não peguei agora. Mandou lá? Não dá, mas tem um bichão, né? Muito bem. Vou voltar lá, mas nem fazer. Ah, eu vou... Acabe com ele. Consegui. Muito bem. Foi mordido? Hoje não. E você? Hoje não. Certo. Espalhem-se e verifiquem que não perdemos mais desses dias da cidade. Ah, eu vou... 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 O zumbi, o zumbi, o zumbi, o zumbi, o zumbi. Trasmo! Eu já acabei. Ei, encontrou algo, você está aí? Droga! Desclassifica. Onde está esse cara? Ei... Ei! Onde está esse cara? 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 Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não! Grosso. Onde está o rei, Ellie? Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Suba ou não suba? Sobe, né? Ah, eu acho que sim. Não sei. Outra parte. E ela não veio daqui também? Vamos ver se a gente não acha nenhum telefone aí, pá. O telesexo ali. Tem esse negócio de humano de novo que eu acho muito chato. Espera aqui, tá? Vamos lá. Pau. Tô cagado capaz de cair, velho. Tá sentadinha lá. Uhum. Trapa. Sai Risse? VisiteAr yağ. Paiça. Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Só me diz aonde ir. Eu odeio essa droga. Meuてu. Por que por que? Eles e Mulher, talvez. O coco? O coco? Claro, eu vou achar um. Eu vou achar um pouco. Eu vou achar um pouco. Eu vou achar um pouco melhor. Eu vou achar um pouco melhor. Um manual para não fazer uma arma. Ah, eu vou achar um pouco melhor. Tá dando muito suprimento. Muito negocinho. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Um broço. Bom. Tá querendo falar alguma coisa Ellie? Eu não tava querendo obedecer você lá. Mas você tava demorando muito e eu pensei. Talvez ele esteja com problemas. Sandy? É, você sabe que tem razão. Por que falar disso, né? Pode ir embora, Jonah. Posso conseguir passar com isso. Fazer barulho também? Não, eu te vou embora. Pode ajudar? Hum. Tem certeza que confia em mim? Hum hum. Toma. Hum. 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 Um barulho de um monte assim. Hum. Eu vou até afinar, né. Que sempre tem itemzinhos que não são. Assim eu tenho que melhorar minha arma Vou pegar uma boca livre Eles dão tanta garrafa que as vezes eu não precisava tanto Tem a cara limpa essa minha Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Isso é estupidez Isso é estupidez Isso é estupidez Isso é estupidez Obrigado.